Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A Netflix estreou agora em julho de 2023 uma série sul-africana que em inglês chama-se Fatal Seduction, Sedução Fatal. Tudo que tem feito alguma coisa no título e é thriller erótico, nasceu mais ou menos a partir do filme Atração Fatal, lá da Glenn Close e do Michael, Michael, o que é mesmo? Douglas, lá em 1985. Na verdade é o que eles chamam hoje em dia de primeiro volume da primeira temporada. Porque assim, a Netflix estreou sete episódios, na verdade essa temporada tem 14 episódios, tá? Então sei lá quando que eles vão passar a segunda parte. Outra coisa a dizer é que esta produção sul-africana foi baseada em uma produção mexicana, eu imagino, da própria Netflix chamada Desejo Sombrio, tá? Essa Desejo Sombrio são duas temporadas, né? A primeira aqui, o meu aplicativo diz que foram 15 episódios e a segunda temporada, o meu aplicativo diz que foram 18. Então, até agora eu não sei o que vai acontecer com essa série sul-africana, tá? Vai ter, claro, um cliffhanger, né? Vai ter um gancho nesses sete primeiros episódios, porque como eu falei, é o volume 1. Eu acho que o volume 2 está garantido de ir ao ar, né? Eu não sei, depois seria uma segunda temporada. Só que antes de falar o que eu achei sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Pessoal, já falei isso num vídeo aqui, não sei sobre o quê, mas há tanta conversa sobre o medo de a inteligência artificial ser usada para escrever roteiro e perder qualquer carácter humano, né? Qualquer originalidade. fatal seduction, desejo, não sei das quantas aí sul-africano, poderia tranquilamente ter sido escrito por inteligência artificial, porque não tem, assim, um pingo de originalidade. Na verdade, a gente já viu tudo aquilo antes. Então, assim, tem uma... passa, assim, na classe média-alta sul-africana, tá? E aí, então, tem uma professora de direito, Nandi, que mora numa mega casa com aquelas cozinhas que tem a ilha, né? Com as facas, assim, tem hora que, né? Durante a série, você vai ver ela cortando comida com aquelas faconas, tudo. Bom, essa mulher está com o casamento entediado e ela perdera um filho, né? Um aborto, uma coisa assim. E ela estava achando que o maridão dela, que é um juiz, estava tendo um affair com a secretária. E aí, um dia, ela vai passar, num fim de semana, com uma amiga dela, com a Brenda, que é bem saídinha, mudaninha, e ela acaba, Nandi, acaba passando a noite começando um affair com um jovem, que tem idade para ser filho dela, tá? Nessas filmes e nessas séries, é assim, né? Geralmente, quando o infiel é o homem, ele não precisa de justificativa nenhuma emocional, né? Ele só está se divertindo. Mulher, precisa casamentar um tédio, perder alguma coisa. Essa série é fórmula e tudo. Claro que a Brenda vai morrer. Será que é suicídio? Será que ela foi assassinada? E esse garotinho que ela está transando vai vir a ser aluno dela. Uh, será que ele é um stalker? E será que ele tem algum segredo do passado? Será que ele vai se apaixonar por ela? E a Nandi e o marido dela têm uma filha. E essa filha está recebendo mensagens do Poké Boy, parece que chama. Ela deve ser bissexual, a menina, porque ela tem um relacionamento com uma amiga dela, que parece ser meio sexualizado, e está recebendo mensagens desse Poké Boy. Quem será que é o Poké Boy, hein? Uh, uau, que segredo. E o juiz tem um irmão, que é detetive. E esse detetive vai meio que descobrir que esse moço que está saindo com a advogada, a cunhada dele, tem outras intenções. Uau, que surpresa! Só que aí, de vez em quando, a gente vai ter flashbacks. 9 anos antes, 12 anos antes, 25 anos antes. E aí, a gente vai perceber que todo mundo ali, além de tomar decisões totalmente estúpidas, de desinteligência artificial, elas vão, elas também têm ligações no passado. Todo mundo tem segredo hoje. Então, é assim, gente, é uma série que você, mais ou menos, sabe tudo o que vai acontecer. Nesse primeiro volume, para dizer bem a verdade, o canal Lifetime faria um filme de hora e meia disso. Não que não tenha sido divertidinho ver, só que, para mim, não passou do diminutivo. Divertidinho. Porque, assim, eu não senti nada por aquelas pessoas. Não só porque elas agem de forma que humanos, racionais, não agiriam, mas também porque elas não têm profundidade. Elas são bestas. Então, na verdade, eu queria mesmo é que elas se ferrassem, né? Essa é a verdade verdadeira. Então, assim, você vai vendo. Ah, olha, o fulano tinha um caso com ciclana. E, claro, tem algumas cenas torredas de sexo lá. Porque, na verdade, é o que eles chamam em inglês de soft porn. Estou sendo irônica a resenha inteira. Porque não tem como não ser irônica. É um show trash. É aqueles que você vê e esquece. Vê e esquece. Vê e esquece. Esse soft porn é pornô suave, né? Porque tem bastantes cenas de sexo. Só que elas são bem mansas, vamos dizer assim. Tem uma lá que é uma cavalgada. E aí, só que a moça está de vestido e tal. E aí, enquanto alguém está cavalgando em alguém, fica aquelas músicas. Eu não consigo ler. Eu acho muito engraçado. Eu começo a dar risada. Por isso que eu não vejo comédia, pessoal. Porque, para mim, comédia está nos filmes de terror, em thriller, tá? Então, é assim. Dá para você ir vendo, né? Aí você vai ter. Ó, e no final dessa primeira aí, desse primeiro volume, uma pessoa vai ter um surto. E você fala, uhul, agora virou a Alex Forrest. Esse meu feminino não significa que necessariamente tenha sido uma mulher que aconteça isso. Eu digo virou uma Alex Forrest. Alex Forrest é a Glenn Close, de atração fatal. Aquela personagem virou um marcador, né? Para pessoas que ficam obcecadas por um amor, né? Porque vai haver uma virada. Então, uma pessoa que tinha um desejo, parece que de vingança, esse desejo de vingança, na verdade, parece que virou amor. Mas parece que vai ser um amor, assim, daqueles obsessivos. Porque é fatal seduction, tá? Eu acho que, assim, para a indústria televisiva, cinematográfica, ou whatever, da África do Sul, deve ser legal. Para a Netflix também deve ser legal. Porque é um daqueles shows que vai ter audiência, né? E que as pessoas, sei lá, elas esquecem no outro dia o que elas viram. Por quê? Porque depois vai ter um outro filme igual. E já teve 250 outras séries iguais. E vai haver mais 292 filmes iguais em 2023, apenas, né? Então, não acrescenta nada à discussão. Mas você vai passando o teu tempo, né? Dá para assistir Passando Roupa. São episódios de 30 minutos. Dá para você ir com cada roupada que você tiver, mesada de roupa que você tiver, assim, tchu, 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 assim. Dá para assistir na velocidade de 1,5 no computador, né? Quando você está esperando o trem, quando você está fazendo o celular. Enfim, não é muito mais do que ruído de fundo, né? White noise. Ah, não. Aí, no caso, não é white noise, porque a maioria deles... White noise é aquela estática, sabe? Chamei em inglês white noise. Não é white noise, porque eles são negros. Tá? Eu continuo sendo irônico nesse vídeo. Mas é assim, é um chãozeco. Não dá para falar mais que isso, não. Tchau.